Sabe o que eu venho percebendo? As pessoas têm uma oratória muito boa, mas uma escuta muito ruim. É muito mais fácil a gente encontrar alguém que queira falar do que alguém que queira nos ouvir. E a vida é uma via de mão dupla. Ora a gente fala, ora a gente ouve. Porque é pra poder dar certo. Esse negócio da gente só ficar falando e não deixar a outra pessoa falar, da gente só ficar colocando os nossos problemas e não deixar com que o outro também exponha os problemas dele, isso não tá com nada, isso não vai resolver ninguém, isso não vai ajudar a relação nenhuma. Às vezes dentro da sua casa, entre as próprias relações que existem nela, existem abismos imensos criados pela falta de escuta. E a escuta nasce numa mesa de café, nasce numa mesa de almoço, nasce em dez minutinhos antes das suas tarefas de trabalho que começam pela manhã, nasce no encontro de alguns minutos entre o lanche da tarde e o jantar. A escuta nasce nesses pequenos momentos. E às vezes a gente, egoistamente, a gente tá tão preocupada em falar que a gente se esquece de poder ouvir, que a gente também pode ouvir, de querer ouvir a outra pessoa. De saber que dentro dela moram também preocupações, moram também problemas, moram também desabafos que estão ali presos na garganta. Então que a gente aprenda a ter um pouco mais de empatia também com aqueles que dividem a casa conosco. Porque eu tenho certeza que quando a escuta entrar na sua casa, metade dos seus problemas sairão pela porta.